Quer ver você e sua família se divertindo com a gente? Tô te esperando todo domingo. A gente mistura tudo de bom no seu Domingão. Jornal Alanguera, primeira edição. Oferecimento São Nicolau. Ampliação da estrutura e investimentos em tecnologia. Sua garantia de qualidade. E Universitário UniJúnior. Aqui começa o futuro excelente que você quer pro seu filho. Simu. Olá, muito bom dia pra você. O Jornal Alanguera deste sábado está começando e na edição de hoje você vai ver o caso do professor de natação investigado por abuso sexual. 11 alunos já procuraram a delegacia pra denunciar e podem existir mais vítimas desse professor. John William tá com essa história. Bom dia, John. Bom dia, Suelen. Somente ontem o número de prováveis vítimas subiu de 9 para 11 e a polícia acredita que mais pessoas devem denunciar o professor de natação. Até já, John. Com mais informações desse caso e veja também, um homem acenando de dentro da carroceria de uma caminhonete chamou a atenção de quem passava pela BR-153. A polícia descobriu que ele foi seduzido por uma adolescente e sequestrado, mas conseguiu pedir socorro. Reforço na segurança em Senador Canedo, mais de 1.500 câmeras foram instaladas em vários pontos da cidade para monitorar ruas, praças, escolas e outros prédios públicos. De porta em porta, mais uma vez, recenseadores do IBGE estão hoje em Águas Lindas de Goiás. A cidade teve o maior número de domicílios que não finalizaram o censo. E ao vivo, vamos atualizar o estado de saúde das vítimas sobreviventes do acidente com o avião que caiu na Vila Mutirão, em Goiânia, nesta semana. Hoje é sábado, 25 de março. Vem com a gente, o Jornal Anhanguera está começando agora pra você. São 11 horas, 47 minutos. Estamos começando o Jornal Anhanguera, primeira edição. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente já mostra agora, nesse início de jornal, um pedido de ajuda para o seu Sueli, que mora em Trindade. O idoso está num barracão que até o início dessa semana, gente, não tinha nem telhado. Agora ele conseguiu colocar telhas na casa, mas está com dificuldades de pagar as prestações. Seu Sueli...